Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio de vamos jogar Total War Show 1-2 E galera, eu percebi um negócio bem interessante, aqui em cima, nessa ilhazinha, tem cavalos Então talvez eu não precise ir pra guerra com os... 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 os Imagawa Certo, então vamos fazer um naviozinho ali, tentar subir lá, vamos né Certo, então, um grupinho aqui, pode ser um... pode ser uma trade ship Trade ship eu até posso usar pra outras coisas, então, faça aí uma trade ship E aí a gente vai mandar esse exército todo enorme daqui, lá pra cima E depois, se for dos Mori, a gente já pega e faz paz em seguida, né Se não for, aí não tem problema não Aí a gente pega quem quer que seja rapidão Certo, então... pega esse cara aqui, vai Mata ele Mais um nível pro nosso grande Daimyo E aí, aí, vai pegar em 3 pontos, né Tá, ele pode pegar... lealdade, tá Seria interessante, esse negócio aqui também de... é, de artes, o Shido Será que eu pego? Eu pego isso aqui, é muito bom Ah, não sei se qual dos... eu vou pegar um desse aqui Se tem de um fight Mas ele já tá com corpo a corpo pra todos... toda a infantaria, bem legal E aí, se eu precisar de uma honra, eu tenho um pontinho ali pra gastar Certo, vamos lá É, que mais, que mais Esse lado aqui tá tudo tranquilo, tá tudo favorável ali Os caras tão se matando, tá tudo pegando fogo Uhum Aqui E ainda tem a Black Sheep Eu tento ou não tento, hein, rapaz Tem uns negócio aqui bem podrinho atrás, sem o cubo nem Mas quase não tem soldado, acho que não é nenhuma ameaça Olha, poder eu posso tentar sim Agora, garantir que eu vou ganhar Não garanto não Vamos lá Uhum Vai com tudo, né Vai com tudo Nossa chance de vitória é muito, muito baixa O plano vai ser o seguinte A gente vai tentar bordar esse negócio e ignorar todo o resto A única coisa que a gente pode fazer é que tem qualquer chance de De dar qualquer coisa de vitória Apesar de que essas Esse negócio aí arqueiro aqui é completamente inútil, né Então vai ser mais assim um cubo aí que a gente fez ali um monte Então vamos que vamos, né Também se eu taca umas bombas, tô com medo de tacar fogo no negócio, né Mas se não pegasse fogo Seria interessante tacar umas bombas neles enquanto a gente aborda E abordar em si já seria um negócio muito difícil Porque, né Vocês sabem Vocês vão ver Vão ver porque eu tenho quase certeza que a gente não vai conseguir Se conseguir vai perder praticamente a frota inteira naval No esforço, mas Cara, eu não sei se daria não Vamos, vamos, vamos Vamos Fator Shigeyuki Tá, Start Deployment E aí, os caras vão estar ali do nosso lado Tá Tá Gostaria de deixar você aqui de De decoy Pra chamar a atenção deles Pode apertar os dois aqui, vai E o restante vem aqui pelo lado Aliás Os nossos reforços vêm por trás deles, é isso? E aí Tá Mediubunés Vocês todas Vem pra cá Todo mundo aqui Vem aqui de lado Aí pode ser aí, vai Tá O Ginela também vem aqui, ó Fica bem escondido atrás do negócio, né Aliás, vira pro outro lado, né Porque vocês vão Vocês vão começar Dando a volta aí Isso aqui Aqui também pode vir junto Aqui também, aqueles lá Praticamente sacrifícios, né Venham, criaturas Venham, criaturas Tá, agora Começam a andar já E vocês Venham pra cá Ele tá meio que virado pra cá O que não é muito bom Pra vocês Não passem na frente da linha de fogo dos canhões Senão vocês já eram Olha o tamanho da criança Isso aqui é um Acho que se eu não me engano Era um navio comercial Ele não era feito para Combate nem nada, né Mas No mundo japonês Que a gente usa uns barquinhos aqui Que usa remo E não tem nem vela nem nada E não tem canhão Isso aqui é um É um deus das águas Digamos assim Então vamos que vamos Estão virando Mas também tem uns barcos deles Nos caminhos, né O general tá ali Não Qual que é o general deles Ué Não tem ninguém com o negócio em cima ainda Barco Ah, tem, tem Você, você é o general Eu acho Tá Ninguém tem flash de fogo Ótimo Muito lindo Então vamos, né Vai que vai O que rola Ah, o general pode ir por último sim, viu Você não precisa ir na frente não Nossa, minhas cincubulenses Estão todas ali, né Então Quem sabe a gente não perde logo esses caras Então vamos correr ali É Pega ali, vai Que aí vai começar a sair mais Sem o cu ali Tá Aqui a gente poderia até atirar neles Mas Olha a altura dessa porra Você acha que a flechinha daqui de baixo Vai atingir os caras lá em cima Não vai, não vai Não vai fazer porcaria nenhuma Completamente imune Tá, então Continua aí fugindo, né Eu acho que eles vão tentar abordar Fugindo e atirando Tentei meio Pelo lado Pelo lado é mais fácil Aí, começou a atirar Ei, carai Ei, carai Tá, debulhou aqui toda a estrutura do nosso Sabonê Vai lá Tenta abordar, vai Você não vai adorar muita coisa não Vai lá você Vai pra cima ali Caramba, vocês estão todos bugados aqui Vai Ali os barquinhos já começaram a apanhar Já abordou? Tá abordando Tá que pariu, viu É Nosso Nosso povo que ia ser usado aí pra Pra fazer eles Traírem e tal Não deu muito certo Vai Pode-se, cara Já que não consegue fazer nada Bom que eles ficam atirando aí, né Mas lá tá cheio de samurais Tem esse problema Tem esse problema muito real Vai matar os samurais aí, cara Vai matando os samurais Será que eles ganham Dando Warcry Tá, grudou Deu Warcry E começou Tá, já tá fugindo ali Ah, mas segundo fogo, né Veio Ótimo Corra pra lá Aliás, vem aqui por cima aí Dá O último Pulo aí Quando tiver bem, bem em cima mesmo Também, cara Esse também Tentei desviar um pouco Isso daqui, ó São Traveuzinhos pequenos Podem fazer alguma coisa ali Cadê? Tem que o boné do general Está ali Cuidado pra não morrer com ele Opa Mede o boné Ganhou, hein Ganhou por causa do Warcry Boa Vai lá Talvez porque eles também Sejam mais elite, né Mais bem treinados Quem sabe, né Pega esses caras aqui Ó, o general deles Se pegar E matar Nossa Aí a gente tá feito Vai matar o general deles também Isso também, cara Pegue o general deles aí No pau E estamos levando umas flechadas O que não é nada ideal E o pior Pra quem não sabe O pior não é O canhão O pior é o tiro de mosquete Que vai vir daqui a pouco Amenta a velocidade aí Antes que eles se posicionem Todos aqui do lado Sarayvada de mosquete É muito pior Que os próprios canhões Então Fica de olho nisso aí Aí tá conseguindo Tá aqui na frente Na frente não tem canhão Muito bom Olha, eles estão posicionando Todo mundo ali Pra dar Sarayvada daquele lado Então vamos por esse lado aqui Vai ser mais seguro Outra, Senhor Poo Espero que não venha pra cima Vai, né Todo mundo preparando aí Sai, Sengoku Sai, criatura Ah, não Tá brincando Ah, velho Vai se f*** Tá Vocês, cara Vocês vão pegar lá O general deles Que tira a moral deles Que já ajuda bastante Eles estão vindo Warcry Quem sabe já não mata aí Com a nossa experiência superior, né E com o Warcry Que a gente acabou de fazer Tá Tá Sengoku Tá indo ainda Ó os canhões ali Vai matar esse cara aqui Rapidinho E aí, tá matando? Acho que tá matando, né Tão vindo pra Só pra morrer mesmo Matou ali também É Pessoal veterano Com o Warcry Dá um pau Nesses amadores aí Eita Priola E E aí, cara E aí que vocês estão Vocês estão tentando pegar, né Vai, cara Tem que capturar Esse negócio aí Tá O cara tá fugindo ali Já esperava isso dele Tá vindo mais uma Sengoku boné Ótimo Corre, cara Corre Preciso de ti Venha Vai lá pra frente Uma atrás da outra, cara Vai pegar aquilo ali E caraca Você tá muito Muito errado na posição Aqui eles estão presos Mas parece que não estão Conseguindo matar, né Tá meio bugado Tá, atira ali E coisa Os poucos arqueiros Que tiver, né Atirem aí Quem sabe não faz eles Que valem de vez, né Fugirem Uhum Au, 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 au Fiqueiro de canhão, não Vai fugir, cara Foge, não Você ainda tem bastante gente Aí pra lutar Aí soltou a Cordinha Ele vai ter que dar a volta Isso não é muito ideal Nada ideal Pra falar a verdade Uhum Esse é o Kukubu, né Vai lá O general dos caras Nós pegamos Tá bordando aqui Eles vão fugir logo logo O que vai Ferrar com a moral Do time deles, né Então Você também vai pra cima ali Ignora aí os outros naviozinhos Não conseguiram abordar Por causa dos canhões Porcaria, viu Porcaria Também tá preso Nesses caras bugados Não consegue soltar uma flecha Nele, não Tá bugado Tá tão perto Mas tão longe Ao mesmo tempo Tão triste isso Vai ser o Kukubu Uhum Nosso general também pode estar próximo Se ele estiver próximo Eu acho que ajuda aí Na moral deles Então Fica aqui, ó De frente pra eles Mas sem ir pra cima ali Pra não levar tiro de canhão Na cabeça Certo? Seis Também podem vir aqui Só pra levar Os tiros de canhões Mesmo Aí, caraca Começou a atirar com o mosquete Que pariu Vai lá Prepara aí já pra abordar Que mosquete é muito mais perigoso Que os próprios canhões Eles não fazem ideia Essas flechinhas não vai fazer Matou um soldado até agora Com as flechinhas que foram Soltando aí Em volta, né Então não conte com as flechinhas Não conte com elas Aliás Tirando esses caras aqui, né Até uma boa estratégia, né Deixar eles ali Tá aí Sem o Kubuné Tá Temos uns caras aqui parados Vai trazendo, cara Vai trazendo Trazendo todo mundo aí E lá, ó Medibuné Que Conseguiu lutar e ganhar Cara, não Não enrola Por favor Não enrola Vai Não tem tempo pra enrolar Se você ficar dando voltinha Em volta dele Você nunca vai conseguir abordar É uma volta E se não conseguiu entrar Não entra mais Aí Fez a cordinha Acho que vão conseguir Vão conseguir Au, au, au A moral vai pro saco No tiro de mosquete Aê Conseguiram abordar Opa Agora a gente Tá tendo uma chance aí Tá Então deixa aqui Sem o Kubuné também Próximo em seguida Quando Quando essa aqui morrer Entra a segunda Então vai entrando assim A gente faz uma fila mesmo Fila mesmo Vocês aqui desse lado Você até aproveita Que você tá perto E dá aquele Warcry Pra Errar com o combate deles Pra deixar eles mais fracos Vai lá Warcry Pegou Boa Então facilita o trabalho Dos nossos samurais Que mal estão conseguindo Subir ali Olha É muito soldado Trezentos e pouco Sobe criatura O que vocês estão fazendo aí parado Tudo bugado O negócio já é difícil Ainda bugando Isso aqui é o que Isso aqui é o que E aí O cara tá Abordando aqui Tá Fazer o que né Eles estão abordando ali O cara Opa Então Essa Singapur aqui também Tá num ponto pra Conseguir invadir Deixar eles aqui ó Entrar por aquele lado Então tem um aqui em cima De baixo Tá Esses caras aqui Vão atrapalhar muito Se eles ficarem aqui na frente Do caminho né Então Vocês também ó Prepara pra invadir por aqui Então Todo mundo cara Todo mundo Aí conseguimos ganhar na flechada Apesar de ali não ter quase samurai Muito boa Deixou eles com medo Agora eles vão fugir Como é que tá aqui Bom Aqui só A única coisa que tá acontecendo É bug Mais nada Tem um cara Se matando ali Sei lá o que mais que tá acontecendo Podia soltar Porque Tá bugadão mesmo Mas eu não sei se eu quero fazer isso Vinal Fica aqui perto Faz fora do alcance Você que já tá desse lado mesmo Fica aí Certo Tirando ali Lógico Iaço todo mundo Tirando aqui Mas Sai da frente Bem assim ó Bem de frente mesmo Não chega Não consegue atirar nessa altura E todo mundo tá aqui Bugadaço Então É Mas tem um cubuné Chegando aí Só pra zucrinar mesmo Quase não tem soldado É só pra encher o saco mesmo Tem mais uma ali não? Não Ah Esses caras aqui Eles bem que podiam sair Podiam morrer Alguma coisa Sei lá Qualquer coisa Vocês só tão aqui De espantar Não vão fazer porcaria nenhuma Vocês tão bugados Será que eu solto? Será que eu fico tentando atirar Desse jeito mesmo? Isso dizem Cara Eles tão fugindo já Bom Aqui tem Soldado Mas estão um pouco avariados Era melhor Vinha mais pro lado Aqui E aqui pro lado A gente já entra De lado E já vai Juntando ali Vai colando E aqui Aqui tem dois caras Mas eles estão Completamente parados Aí tem uma Bad finding Assim Horrível Horrível Você Eu falei pra você Ficar mais pra cá Não ali Tá Estão conseguindo vir Então fica aqui Preparado Pra Só subir Tem que tirar esses caras Do meio Que eles tão atrapalhando Bastante Esse aqui vai sair Logo logo Mas os outros ali Estão atrapalhando bastante Cara Vocês não conseguem fazer nada Pra sair daqui não É só remar pra trás Cara Você tem rema pra isso O que é de satã Tem board ship Drop anchor Withdraw Ahm Recrear speed Só parar né Não remar pra trás Opa opa Remou pra trás Deu certo hein Tá Bem aqui agora então Tá dando certo hein Bom Você também virando pra trás Vai criatura Sai Aí Tá andando Finalmente Aí tá Algumas flutzes parecem Estão pegando ali Capaz Esse episódio inteiro Se limitar A captura da black ship Se eu conseguir pegar né Também tem isso Mas tá né Você empacou de novo Vocês também O que vocês estão fazendo Seus animais Continua aí dando moral negativa Pra eles Vai Vai lá Vira Esses caras aqui Eram pra estar atirando Mas eu acho que eles estão bugados Tão bugadaço Não fazem nada Então Cara Fica aqui na frente Quem sabe você não leva tiro e não morre de uma vez Tá As flechas Tava com cara de que poderia chegar Mas não chegou Aqui na frente seria um bom lugar pra atirar Já que esse cara aqui tá saindo Tá Sai daí Nossos barquinhos Estão atrapalhando todo o movimento Vai Vira aí Vira aí Criatura Vai Continua andando Criatura Você também sai daí Você tá Tudo empacado Tá Tem que ficar em formação Preparado Sai um Entra outro Sai um Entra outro Isso é assim Sim E tem um monte de gente também na No nosso navio Que não conseguiu abordar Então a gente vai tentar de novo depois Quem sabe ele desbuga E sim O Shugum 2 tem bug E até não aguenta mais Como todo jogo Total War É bug Atrás de bug É uma desgraça Olha Umas flechas estão pegando ali dentro Estão matando Principalmente desses caras aqui Meio que de lado Olha lá Alguma coisa tá pegando ali 2,66 Aumentar o tempo Olha Tá pegando alguma coisa ali sim Eu tô curtindo esse Esse movimento aí E aí Tira ali Não Você não pode atirar ninguém né Então você só fica aí de Faz palha Eles ficam aí atirando Aliás Venham pra cá Quantos Eu só tenho 45 Bom número Fiquem aí do lado Vamos aumentar a velocidade Vamos aproveitar né Já que eles não podem fazer nada de útil E também ó Vem aqui ó Vem atirar De lado neles Já que tá toda a tripulação ali Somada Eles estão dentro do navio Se é pra bugar pra me ferrar Não vai ser pra me ferrar não Vai ferrar Vou raiar mesmo Não tenho saco Pra ficar perdendo Por causa de bug não Ainda mais quando O bug tá favorável a mim Então vai lá Os caras Vocês tinham que ter entrada ali Aí tipo Ia ser assim né Eles entram Eles iam perder Na hora que começou a recuar O próximo já vem Aí começou a recuar O próximo vem Começou a recuar Então se você tiver aí Na sua campanha Querendo pegar essa black ship Já tem uma ideia De como seria feito A abordagem né Esse cara aqui Tá tentando Dar volta Mas ele tá indo Em círculo Sem conseguir chegar Num ângulo certo Porque ele é um animal Então vem pra cá animal Agora Continua aí atirando Tá Ele tá atirando errado Tá atirando lá dentro Porque lá dentro Tem algum soldado né Então ele tá achando Que ali dentro Tem que atirar Mas não é Não é E aí Isso consegue atirar Tô até com medo De soltar aqui Pra ver o que acontece Deixa eu ver Tem alguém em posição Pra em seguida Subir não Não tem ninguém Aqui tem Alguns samurais Ele poderia vir Tá Tenta chegar aqui Tentar fazer do jeito Mais correto Olha os outros Bugados ali no canto Querendo fugir Mas não tem fuga né Cara Esse negócio É Um pathfinder Assim Uma estupidez De De um tamanho Assim De um nível Que Você não consegue Compreender Quantos tem ali ainda Duzentos Tá morrendo Tá morrendo Tá Agora vem aqui ó Prepara-te Ó Se tem um bom Espaço aí Pra dar Toda a manobra Que você precisa Então não faça cagada Você também ó Vai pra lá Criaturo Sai da frente Na hora que soltar ele O bicho Acho que vai começar a pegar Então Vamos lá Vamos fazer mais direitinho Até porque eu quero capturar Não quero simplesmente Fugir né Então vai lá Tirando aí Agora Desmonta Vai 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 Correndo Queimando com tudo Vai 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 Eles começaram a sair né Entrar ali de novo Vão começar A colocar a gente nos canhões Tá Logo logo O bicho vai pegar de novo Vocês Vocês podem vir aqui Mais pro lado Que eles vão Lutar Né Aí Começou O canhão atirou ali Calma Não tem problema ainda Tá atirando ali Boa Boa Ele é o Pode expiatório ali Pra levar os tiros do canhão Isso Já O cara tá recuando Mas esse aqui conseguiu chegar Você vê como é perigoso né Se pegar os canhões nesse aqui Não ia dar muito certo não Conseguimos acoplar E agora Vamos lá começar a madão Fugiu de vez hein Levou alguns tiros de canhões Já fugiu Tá você Tem gente pra lutar né Você não conseguiu por causa de bug Então Volta aí Quem sabe não dá certo Ah mas já estão bugados ali Pode ser com o general Também daria certo Ele tem 100 cubos né Olha lá Tamurais Comecem a matar todo mundo ali Como é que tá 167 Boom Four Cry Eles são experientes São Tem a bolinha ali né Como que eu quero essa black sheep pra mim Então Então não é pra Cara se vocês estão atirando Não tá dando frente em fardo Tá não Não tem os caras ali atrás Que estão levando flechada Então tá Continua aí 161 Eles vão matando Vão entrando né So E aí cara O general tá Tá postos ali O que mais Tem uma cengon poe aqui Não tá querendo descer né Então vem aqui O outro tá querendo fugir ainda Muito bom E aí tem mais alguém aí Pra dar outro War Cry Tá acabando o War Cry ali hein Opa Não deixa eu terminar Um atrás do outro Preferência Aí tá Tá começando a ficar com medo Preferência também 100 Ó Tamo ganhando Ganhamos Capturamos Uff Aleluia Agora tem uns caras aqui Os gatos pingados Pra gente pegar né E assim Tem um cubo né Pega alguém aí Tem gente ainda né Pode usar Se tá Tá parado né Tá pega a cengoku de lá Esse Que mais pesado aqui Ele tá acho que Ele não pode pegar ali Não sei mas não pode Então vai dar flechada Também flechada 6 2 Flechada nesse Tá Aqui cengoku Tenta bordar não dá Então flechada ali Isso aqui Isso aqui é uma cengoku de Bastante gente hein Então Dá flechada General General Ele Pera esse aqui Que eu já mandei né Tá General pode pegar alguém Fraquinho aí Pra bordar Esse aqui não sou fraquinho Não Só tão bugado mesmo Ó Esse aqui é fraquinho Tá Vai nesse Tem goku aqui Então pega esse Tem o cara aqui parado Vai atirar nele aí também Beleza Beleza Então se renderam Navi é nosso E vamos que vamos Cadê Quem tá chegando Tá chegando Gente aqui perto É barquinho pequeno ali Tá Tá tendo Troca de tiros Ele não tá conseguindo Bordar Infelizmente Né Que tá Acho que tá Porque ele tá muito Próximo ali do canto do mapa Então Tá dando ruim Então atira aqui Levando flecha à toa Né Que desgrama Olha lá Junta aí a cordinha Cara Isso aí vai ser uma manutenção Brava hein Aquele bicho lá pra manter Pra capturer Quando fugiu ali Tá Então pega esse aqui agora Pegou? Cordinha ele pega né Mas eu acho que ele não vai conseguir Nesse ângulo não Tem que vir de lado né Vocês viram com que a putaria toda né Ah Esses caras aqui Completamente bugados Pega aí Com o bocobaya Cara Olha Esses caras Eles se espreendem Nas ilhas Eles Fazem tudo que não é pra fazer Né Tudo errado Tudo errado Começo ao fim Tem o cu Não sei se eles vão conseguir Espero que consigam E tem outra sem o cu Não tá conseguindo pegar É isso Tá Tem gente abordando alguma coisa Esse aqui é o próprio general Que tá Tentando pegar eles Vai lá general Não Não tenta dar volta ali Porque não tem ali Só tem desse lado mesmo Só que Que você pode fazer alguma coisa Então Tá chegando Tá chegando Aí conseguiu Pegou Vai lá general Vai descer o pau neles Pegou Ali Ali estão bugados Pra caramba Vocês venham aqui então Tocar a flecha Num cara Que tá Com o mister bugado Como é que tá O combate aqui Tá de boa Tem um cara fugindo ali Lindo Fugindo pra uma Bocobaya Que ele não conseguiu abordar Ótimo Aí O cara tá abordando Mas quase não tem soldado Então Não que adianta Tem que abordar Quando você tem soldado Não quando você não tem Eles só estão se matando Mesmo Se renderam já Tá esperando O que tá acontecendo Tá esperando nada Tá bugado Tá então pra alguma coisa Esses bugados serviram Já soltou a cordinha Pra cima É rapaz Jogou uns seus bugs Principalmente na área naval O fofo da samurai Parece que não tem bug naval Pelo menos eu não identifiquei mais Esse aqui Tá Começou aí Então vou acrá Só pra terminar 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 Quem mais tá vivo Tem alguma coisa vermelhinha ali No canto do mapa Quem é você Você é Massimo Fugonet Tá Todo mundo Vai meter flecha nele Quando soldar sim Todo mundo quase Tá Então vai ser um Cara que vai dar um pouquinho De preocupação Só quero ver Minha black sheep Mais nada Essa eu não tô nem aí Aliás eu sou capaz De afundar Todos os navios Que eu pegar aí Porque eu não tô afim De ficar mantendo Naviozinho Quando a gente tem Naviozão né Talvez eu deixe Talvez umas duas Sem o cubonês Perto da black sheep Só pra Proteger de invasões E O resto é ele Que vai matar tudo Tá vamos lá Caramba que enrolação E aí Flechinha né Uma hora ele Tá bugado também Acho que ele não consegue Nem virar nesse Nesse estado Esse aí é um dos bugs Do show Se não me engano O dart mod Ele tenta corrigir Ele não tira esse bug Do navio Ficar no canto do mapa Mas Ele diminui bastante Uma das vantagens Aí de mod A CA faz um Negócio bugado E aí os modders Tendem a consertar Os jogos que eles fazem Mas tudo bem E aí você Você não precisa ficar Desse lado aqui Junto com ele Nem pra esse lado Tá tirando Tá tirando aí Então Acorda Quer vir e vem Quer vir e vem A gente faz ainda Com Warpry Desce o cacete Já era Acabou? Close victory Cara Se bugar E não pegar Blackship Eu vou ficar muito puto Muito puto mesmo E terminou Abordando ela Não tem erro Não é pra ter erro Capturados Eu não tô vendo Eu não tô vendo A Blackship Aqui não Tá brincando Né Tão brincando Que vocês não pegaram Ah bom Nossa Eu fiquei Fiquei nervoso Agora fiquei Com medo De ter jogado No lixo Esse forço Mas tudo bem Um monte de navio Aqui é tudo capturado Acho que é tudo capturado Tira esses caras aí Afunda Sim, pode afundar Só deixa a Blackship Ahm O que tem mais aí? Um cubunês e tal Pega duas aqui Manda pra cá Isso aqui vai ser a frota da Blackship Aliás Pode ir pra lá Né Consertar mesmo? Vamos usar os dois portos Também não tem A Blackship Conserta ali Olha 1600 Só pra consertar Essa monstruosidade Né Ahm Como é que tá aqui? Dinheiro tá bom Uhum Prota naval Tem que mandar Tem quatro ali Né Então Mais seis Um Dois Três Quatro Ahm Cinco Seis Tira um desse Vai Ou se as médias Estavam fazendo mais efeito Né Então Aqui vai ser a frota Que eu vou mandar Para o outro lado Né Pra proteger aquele lado Blackship Eu mando pra cima Esse aqui Mantém esse lado Infelizmente Temos que ter tudo isso aí De frota Dinheiro Como vocês podem ver É só a manutenção Daquela monstruosidade Vai custar tudo isso aí E cabe mais alguém aqui? Cabe mais ninguém, né? Então eu sei O cubunês Um Era bom ter duas, né? Duas Pega uma aí Tira um Queirinho Bocobaya Tal Afunda as Bocobaya Esse aqui vai ser O outro grupo O grupo aqui Acho que vai ter que esperar Um pouquinho O que tem aqui Tem os navios, né? Acho que não vou Tentar encrencar com eles Agora Consertar aqui E depois a gente Parte ali pra cima Yas Tireu Esse aqui é o segundo grupo Então O que vai ficar aqui mesmo Que é o mais importante Já conserta agora 666 pra consertar Sim, a tropa do capeta Black Sheep The Black Sheep, né? Fatore Pegamos Tá, tá, tá Eu sei Eu sei Isso aqui vale a pena manter É caro pra caramba Mas vale a pena manter E galera Infelizmente o episódio Vai ser só a captura Da Black Sheep Porque É muito demorado Apesar dos bugs e tudo mais A gente conseguiu, certo? Então se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal Curta e compartilha os vídeos Que ajuda bastante Siga-nos no Twitter E no Facebook também Beleza? Então valeu Falou